Fala galera, aqui é o Veão, vamos começar aqui nossa sériezinha de GTA V, vida policial, GTA V, mod brasileiro, mod de polícia na verdade, mod de polícia, agora, nós vamos ali entrar em serviço, tem um batalhão aqui, o departamento aqui, fala Steve, e aí Fox, tranquilo? Entrar em serviço aqui, bora ver o que a gente apronta aqui hoje, se mata muita gente, prende gente, quero matar velho, então gosta de matar, vou colocar o fardamento aqui, e eu corto e já já eu volto, voltamos aqui galera, vamos com a nossa viatura aqui, a sireninha tá funcionando, deixa o giroflex que vai chegar, fala Steve, tranquilo? Você tá com medo de ser bandido, né? Eu digo que é o Veão, ele deu meia rota, então senhor, vamos começar nossa sériezinha aqui, deixa abaixar esse áudio um pouco aqui, tá bom agora, né? Tá bom aí o áudio? Vamos aqui, vamos fazer umas patrulhinhas aqui, pessoal, eu não conheço muito bem ainda os comandos aqui, então eu vou dar uma errada aqui, aqui, mas logo logo eu tô, craque, o guerreiro, vamos dar uma passada ali, que é um local meio, bora senhora, bora senhora, opa, chegou uma ocorrência aqui pra gente, vamos ligar a sirena aqui, a gente tá chegando lá, bora bora, primeira ocorrênciazinha, eu não cheguei muito bem ver o que que era, mas parece que é roubo, não sei muito bem, vamos tá indo lá, vamos avivar, cuidado pra não causar um acidente aqui, as armas, a arma tá equipada, descansar, descansar, descansar. Cuidado motocicleta, opa, caminhão passa bem na frente, opa, parece que o indivíduo está efetuando fuga, a polícia já abateu, parece, mas mesmo assim vamos estar indo lá, parece que a polícia aqui já conseguiu pegar eles, opa, 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 cidadão, e essa maleta aí, está correndo por quê? Cidadão, encosta aí por favor, para de correr aí cidadão, parece que estava roubando, roubando algum mercado, algum caixa, para aí cidadão, eu vou atirar no senhor, ó, vai tentar roubar o carro, vou ter que aplicar um taser nele aqui, perdeu, 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 não corre, não corre, deita no chão, vai, deita no chão, isso, vou estar algemando aqui, a casa caiu, viu? Aqui é o soldado véão, perdeu, o que que aconteceu ali, porquê que se ocorreu, aquela maleta ali está com o quê? Aguarda aí, colocar a arma no chão aqui, porque é meio perigoso, não dá para pegar a maleta, e aí, qual é o seu nome aí? Vou verificar aqui, JOI, verifica aí por favor, copom JOI, CNH válida, situação nada consta, vou estar te revistando aqui, ô cidadão, ah, nem ele bugou igual a outra vez, deu ruim, hahaha, ai meu Deus, deu ruim, pessoal, esse jogo tá bugando, ó, era para aparecer isso aí, revistar, soltar, mas não apareceu, ele tá bugando às vezes, vamos revistar ele aqui agora, nada aconteceu, ele caiu da escada, caiu, ó, algumas cápsulas em recipiente, cano com resíduo de pó, é, tem pó de arma? Não, não tem pó de arma, é, parece que ele só tava roubando mesmo, roubando o caixa aqui, a maleta ali provavelmente é cheia de dinheiro, ó, tanto que ele tá bugado, ó, hahaha, mas quem tá chamando o ML aqui? Cidadão caiu, tropeçou, caiu da escada, pra um desmaio, e é melhor não, chamar o, tentar socorrer, fazer os primeiros socorros nele aqui, deixa eu voltar à vida, ó, tá vivo, tá vivo, ô cidadão, seu escorregou, caiu ali da escada, seu tá bem? Tá de boinha? Pessoal, tive que liberar ali, tive que cortar o vídeo, porque deu aquela bugada, é, já aceitamos outra ocorrência aqui, vamos ali numa perseguição, tem uma viatura atrás dele, lá, lá na frente, lá na frente, opa, deu a volta ali, já vamos colocar as armas na mão aqui, que o negócio pode ficar feio, subiram ali, ó, essa viaturinha minha aqui é ruim demais, tá voltando, opa, aí ó, vou bater na minha viatura, agora o bicho vai pegar pra você, opa, bateu, desce, desce, cuidado, é, é, o trem foi feio, ele não quer parar lá, não parar não, o nosso destino, cê vai parar, cê vai descer, cê vai, olha aí, quase derrubou o motociclista ali, vou dar um sentadão, fazer ele rodar, desce aí, quando tiver livre eu vou disparar no pneu, não vai parar não, ó, não, tem muitos carros ali, eita, 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 agora pode, curei o pneu, curei outro, curei mais um, boa, desce, 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 vai, perdeu, mão na cabeça, não corre, deita no chão, deita no chão, perdeu, casa caiu, fuga, mal sucedida, hein, guerreiro, como é que é seu nome, Andrew, vou ponto, é, verifica aí, Andrew, nada consta, bosta que você aprontou, hein, me fala aí, tá armado, vou te revistar aqui, olha aí, era pra aparecer isso aí, aquela hora que eu dei o soco no cara lá, eu não dei o soco não, ele caiu, pequeno saquinho de coca, cara, tem coisa errada, canivete ainda também, é, rodou, hein, rodou, hein, é, tá chamando uma viatura aqui pra te, te levar, se eu tá preso, tô pronto, solicito uma viatura aqui, divido aqui, foi pego, se você deslocar pra, pra DP, deixa eu diminuir o trânsito aqui, pode acontecer algum acidente aqui, olha aí, já aconteceu, vou parar o trânsito, o senhor acabou de bater no carro aí, você tá vendo, parece que o senhor tá meio com pressa, desce aí, por favor, ó, o outro vai correr, desce aí, desce, ua, tá curdo, não corre, deita no chão, deita no chão, boa, tá chegando aqui também, você tá bêbado, você tá, usou algum tipo de droga, tá te revistando aqui, hum, tá com a mão tremendo, saquinho de meta, tiro de multa, tiro de multa, é, só tá com um saquinho, então é pra uso, né, você tava vendendo, beleza, deixa eu revistar esse carro que tinha aqui, tá o veículo aqui, é, não tem nada não, você tá liberando ele aqui, vou tá te liberando aqui, o senhor pode ir lá, viu, desculpa o incômodo aí, e o trânsito tá parado, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu revistar esse veículo aqui, esse aqui é aquele veículo que tava com o cara que deu fuga da gente, vários comprimidos em um frasco sem marca, comprimido de quê? tá solicitando um guincho aqui, tomar um guincho pra buscar esse carro, copom, copom, eu solicito guincho aqui numa minha CPH, boa, valeu isso pelo apoio aí, Ah, esqueci de liberar o trânsito, peraí, deixar o trânsito mais, liberar, só que mais lento, liberar, diminuir aqui pra não ter nenhum acidente, né, vou tirar essa viatura minha do meio da rua, ó, alguém que tá chegando ali, o dono desse carro aqui, ele foi embora de pé, deixa o doido, vou tirar esse carro daqui, o dono dele depois vem buscar a seguira, ó, alguém já pegou o carro, dá uma bugada mesmo, o carro já tá lá no quinto, ah, esquecendo de novo de liberar o trânsito, trânsito liberado aí, pode ir lá, boa, ocorrência feita aí com sucesso, chegou mais uma ocorrência, hoje a noite tá, tá movimentada, vamos lá nessa ocorrência aí, parece que é roubo de novo, cuidado pra não ter nenhum acidente, boa, vou ligar a sirena aqui, vamos lá, ó, indivíduo roubou o caixinha, tá, refetou, fuga, tá em alta velocidade, parece que a polícia já perdeu, perdeu aí dos rivistas, mas vamos lá, vai que a gente, encontro os mesmos aí, igual da outra vez, né, tava por aqui ó, sei na contramão aqui mesmo, opa, opa, o que que tá acontecendo aqui, opa, costa aí cidadão, opa, vai bater na viatura, deixa eu pedir um apoio aqui, acompanhamento, boa, ó, tá vindo helipóptero, pra me ajudar aqui no acompanhamento, cuidado com a polícia, vou colocar a arma na mão, vocês viu, por isso que é bom aí, mesmo se, ó, quase bateu, mesmo se falaram que, que perdeu de vista, a gente tem que ir, porque aí, só fomos de frente com eles, parece que o mesmo roubou o caixinha lá, roubou um carro lá na frente nossa, pra escapar, vou ter que disparar no pneu, ele não vai parar, ai, 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 atirou na gente, putz, atirou em mim, né, esse aqui, curei um pneu, desce, 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 ô bosta, vem com carvalho, a gente não pode perder não, ai, 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 aquele ali, vem algum, vem alguém, algum polícia, cuidado aquele indivíduo ali, parece que esse cara vai passar lá de novo, vou tirar o pneu dele agora, desce, 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 perdeu, perdeu, vou pedir mais um apoio aqui, pode vir três, deita, deita no chão, deita no chão, safado, anda, tá curdo, fica ligado ai, tio, muita gente atirou na gente ai, boa, boa, tomei um tiro no peito aqui ainda, no colete, bastante policial, ajudou a gente ai, eu assumo ai agora esse, deixa eu revistar esse, da outra aqui, um saco, um saco, duas drogas, deixa eu revistar esse carro aqui, revistar esse carro aqui, vários quilos de meta, é, traficante dos brabos, seu rodôvio, você ta sendo preso, eu mesmo vou levar o senhor, vou fazer essa honra, de levar o senhor, vem comigo aqui, vou pegar nesse braço seu aqui, valeu este, eu vou levar ai, na DP lá, vou abrir a porta aqui, para você, entre ai pilantra, boa, valeu este, pelo apoio, eu vou levar esse pilantra, para, ah, esqueci, só aguarde ai, solicitar o guincho aqui, vai, solicitar o guincho, para esse carro, no local, para buscar o carro, desse indivíduo, boa, vamos levar esse indivíduo, ali, para a sela, para a grade, rodou ai, hein, se lascou, se lascou, a DP aqui, vou ligar, vou ligar aqui, desce ai cidadão, me acompanha aqui, vou pegar no braço, vou pegar no braço, que fica mais rápido, bora, vem aqui, correndo, vamos para a cadeia, aqui ó, vamos levar ele ali, pior que eu nem sei, onde é a, a cela ali ó, rodou, hein, logo, logo, que seu advogado, vem ai, beleza, vai ficar o gemado ai, se tiver apertado, o vasinho ta ai, e boa sorte ai, no jogamento, fechou? hoje a açãozinha, foi boa, hein, prendemos um, dois, prendemos dois, um caiu da escada né, caiu da escada, machucou, se machucou aquele lá, mas faz parte, então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, deu pra gente, prender dois ai, eu acho, prendemos dois, ou foi três, não lembro, mas foi bom o vídeo, curta o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, é isso, comenta ai, sobre mais ideias, pra vídeo, beleza, e, vou tentar lançar outro amanhã, vou tentar passar todo dia um vídeo, e é isso, curta o vídeo, comenta e compartilha, obrigado, valeu! Tchau! Tchau!